Bem pessoal, hoje eu vou gravar pra vocês um vídeo muito especial Que é da minha mochila velha e da minha mochila nova Então se você quer assistir, prego Como vocês podem ver, a minha mochila velha é do Capitão América Resumindo, a minha mochila tava muito acabada Olha aqui o estado dela Tá rasgada aqui, ó Tá rasgada aqui, como eu já mostrei Tá rasgada aqui, a minha garrafinha também cai aqui Agora só que prestava era a minha lancheira Mas não combina com a mochila do Maxil Olha aí que é a diferença Olha como a minha lancheira é linda Olha aqui, gente, da Maxil Olha aqui, ó Mas dá pra eu botar meu lanche tranquilo aqui, ó Olha aqui por dentro Muito legal A minha mochila do Maxil é muito linda e espaçosa Vou mostrar pra vocês agora A mochila do Maxil, ela é muito espaçosa E dá pra eu botar meus materiais escolares direitinho Olha aqui, já vou mostrar pra vocês Olha aqui, ó Dá pra eu botar tranquilo, tranquilex Olha aqui Falando nisso, eu já vou pegar meus materiais escolares para botar na minha mochila do Maxil A minha tia guache A minha tia guache A minha régua O meu caderno de desenho Agora eu vou fechar esse compartimento para botar o restante do meu material Ó, o lápis de cores Também vem com uma borracha e um computador Olha aqui A minha tesourinha Olha aqui Agora eu vou pegar minhas canetinhas Que eu gosto muito de desenhar com elas Agora eu vou guardar Olha aqui, pessoal Guardar aqui E por último Meu pincel amarelo Agora eu vou fechar a multilha E agora Ela está prontinha para o próximo ano Então é isso, pessoal Se vocês gostaram do vídeo Não se esquece de dar o like Não se esquece de se inscrever no nosso canal Também não se esquece de apertar o sininho Então Tchau